Música Aqui a tristeza não entra e como toda boa festa alemã tem coreografia em grupo, animação e claro muita festa. Para um lado, para o outro, o que importa é entrar na brincadeira e curtir. Como fez o seu José de 67 anos. Ele e a família vieram de Minas Gerais para conhecer Santa Catarina e estavam em Pomerode. Até que ficaram sabendo da festa e o segredo de tanta disposição. Ah, isso pode estar na idade. De espírito, 22 anos, de nascimento 67. Realmente muito boa mesmo. Parabéns a vocês. Uma festa que realmente atrai público de todas as idades e de muitos lugares do Brasil. E se atrai turistas, os blumenauenses é que se sentem em casa. Nós não podemos, aqui em Blumenau, nós não podemos deixar morrer a nossa tradição. Nós temos que cultivar cada vez mais. Além da música, tem ainda cultura com apresentações de grupos folclóricos e tradicionais de Blumenau. E claro, uma caprichosa gastronomia. No restaurante, que fica dentro do setor 1, tem buffet livre que oferece os principais pratos típicos. Além de uma variedade de linguiças, não pode faltar o joelho de porco e o marreco recheado. Mas os mais procurados são os pratos típicos alemãs, né? Marreco, joelho, caça. Fé completo, né? A gente tem na realidade. A festa alemã, com certeza, tem que ter prática de tiro. E Blumenau é a maior cidade do mundo com concentração de clubes de tiro. São pelo menos 38 associados aqui à associação de clubes de tiros. E olha só a fila do pessoal que quer praticar. São seis tiros. Vamos ver como é que está o pessoal aqui. Como é que está a expectativa aí para o tiro? Olha, está boa a expectativa aí do pessoal, né? Tirar um alvo legal, tirar o caneca e a medalha, pelo menos. Primeira vez. Primeira vez. Ah, então vai ter que pegar umas dicas com eles. Ah, pegar umas dicas ali, ver se dá tudo certo. Será que o Bruno vai conseguir um bom resultado nos seis tiros? Nessas horas, é sempre bom procurar quem tem experiência, como o seu Martin, que já foi inclusive rei do tiro. Primeiramente, ele tem que estar sábio, não pode tomar, né? É, e hoje eu já não posso atirar porque já tomei umas quatro, cinco canecas. Aí não dá para mais atirar hoje. Ele não pode beber. Aí quando a gente vai tomar um bom cafezinho em casa, chega lá tranquilo para atirar, né? Opa, então será que com essas dicas o Bruno consegue levar para casa um caneco, tirante ou medalha? O que aconteceu que você não conseguiu acertar nenhum? Primeira vez, né? Pois é, a pontaria do Giovanni foi melhor. Imaginei que seria melhor. Tem que treinar. A essência disso aqui é para o turista chegar aqui em Blumenau e ver aquele pouquinho que a gente pratica nos clubes castiros, né? Então como a nossa maior tradição foi o tiro, que quando os colonos chegaram aqui em Blumenau, eles tinham arma para se defender e para caçar. Depois ela perdeu essa utilidade, então eles passaram a praticar o tiro ao ovo. E com tantas atividades, o resultado desta primeira noite não poderia ser diferente. Sucesso de público e muita diversão. Realmente uma presença maciça do público e muito feliz também com a ocupação da rede hoteleira, bastante expressiva para esse primeiro dia, mostra que o evento cada vez se consolida mais. Também o turista vem para conhecer Blumenau, conhecer a nossa Oktoberfest de verão. Realmente bastante satisfeito com essa primeira noite de Zomerfest. E a música só dá uma pausa mesmo para o concurso de tomadores de chope em metro, atividade já tradicional na Oktoberfest que foi importada aqui para a Zomer. Os interessados fazem a inscrição e a participação é definida por sorteio. Na rodada feminina, ninguém conseguiu beber os 600 ml de chope sem babar. Já na masculina, a disputa ficou pelo tempo no cronômetro. E o Blumenau em si, Júlio, fez bonito no palco. Para mim foi uma experiência nova, eu nunca tinha participado do chope em metro. Para mim é a primeira vez e eu consegui a grata, a alegria de ganhar dessa galera, mas o que importa é a brincadeira. Música Bom, 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 agora a gente vai te passar por dentro